Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Adote, já deixe seu like e se inscreva no meu canal. E no próximo vídeo, gente, eu vou ter uma convidada, convidada, que vocês vão saber quando verem, e vai ser surpresa, que vocês não vão saber, é um mistério, e também, né, gente, esse mistério é muito legal, é alguém da minha família. E ainda está aprendendo a jogar, então, vamos cuidar, na verdade, vamos mostrar a atualização, aqui, né, veio, e para quem não sabe, 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 vamos aqui, por aqui, por aqui, por aqui, gente, eu vou trazer, aí vocês vão ver, o carrinho, carrinho, que é o Enem, gente, que maravilhoso, maravilhoso, olha só, gente, eu tenho esse carrinho, também tem uma concha, né, uma concha difícil, eu tenho essa concha, é concha, é concha, é concha, é concha, gente, eu tenho esse carrinho do carro, eu tenho esse carrinho, eu tenho essa concha, O que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Tipo... Também. Olha só o combinaio. Gente, aqui me vê. Foi um palco que deram o meu nome. Gente! É... Vou aqui. Piu! Maravilhoso! Olha, gente. Que chão do carro, né? Tá bem, né? Sou rica de dinheiro. Comprar. Comprei. 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 Aí, vamos lá, bebê. Gravidade. Eu não posso morrer. Se eu morrer... Né? Gente, né? Se eu morrer, perde o efeito. Desculpa o barulho, gente. Desculpe. O que será aqui, né? Tô. 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 Eu quero ver meu shark. Só pra sentar. Dude. Trabalho fácil, colega. Eu sou o melhor que tem. Dê alguns passos para trazer. Olha, vai ver a magia. Criadorinha, presta atenção. Pronto. Alegre. Alegre. Foi só para aquecer. Vai conseguir dessa vez. Alegre. É o que é isso? Quero dizer. Sem problemas. Terceira é de vez. Alegre. Gente. Baby. Shack. Nunca vi um animal. Teimoso assim. Sempre brilha. Não duvide ainda. Essa é a vez. Alegre. Ah, tem. Aspiret. Eu não sei. Por enquanto. É só. Faça. Seu pet crescer. Para aprender mais cliques. Toque em seu pet. Para mostrar ali. Seus. Cliques. Seu. Os seus. O cliques. Os. Troques. Os. O. O. Vou ficar com esses óculos aqui ó, esse óculos, ah ficou lindo, ele vai colocar o que, se for pra gente, se não, ei, desculpa gente, o que ele vai colocar, ei, tá, Right, aquele negócio aplicativo, tá andando coisa, não sei porquê, Sim, eu vou cuidar, do pé, um pouco né gente, também usa risos né, O que é isso, gente, 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 aviso rápido, gente, tô chorando, tem uma coisa terrível, É isso, gente, vou falar ainda porcarea também na competição e não vou ficar concentrate, É, gente Eu sou flautana Sou frautana Frautana Sou linda Sou preta Gente Sabe o que é bonita? Batadinha do fim Dá panela 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 Pega objeto Tchururu Pega objeto Que ele tá mordendo Tchururu Ele tá mordendo Sim Ele tá mordendo Gente Bom, gente É Vou fazer uma coisa aqui Aqui Pronto Gente Gente, vocês querem saber Comenta aqui nos comentários Que eu quero saber Se você Contar Sofia O que é o convidado Ou o convidado Mas, gente Eu vou dizer pelas suas curiosidades Pra não ficar assim Curiosidades Menina 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 Gente É Ó Pode ser minha irmã Pode ser meu pai Pode ser minha mãe É meu pai não joga Rolls-Royce, né E também, gente Comenta aqui Qual vocês acham que é Pai Irmã Ou mãe Comente aí nos comentários Abaixo, né Então Vamos lá E quem disser o certo E quem disser o certo É Você Quem disser o certo Vai ser meu amigo, né Por causa também Aqui, né Ai, quem quer ser meu amiguinho Cometa o certo Mas Quem não ganhar É Também Depois pode Pedir Minha amizade De Ou não pedir Mas Gente É Pra casa Só cuidar Do Picotinho 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 Só Uma coisa Que Ele vai dormir Aqui Contumo Só essa coisa E Pronto A gente vai Vamos lá Vamos pegar O tubarão O tubarãozinho Baby Shark Tururu Baby Shark Tururu Baby Shark Tururu Baby Shark Mami Shark Tururu Mami Shark Tururu Mami Shark Tururu Deixa O like Confia Caroline Nini Nini Game Sururu Deixa O like Tururu Se inscreve Então Bora Gente Então Já Deixe O seu like E se inscreva No meu canal Tchau Tchau Gente Mãe Pá Oi Irmã Bye 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 Tchau 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 Tchau